Chegaram as férias, eu sei que muita gente vai começar a jogar bola, fazer trilha e fazer vários esportes que não fazia antes e vai começar a se machucar. Por isso hoje eu vou mostrar um jeito de aliviar um pouco a dor, fazendo uma compressa de água quente. Lembrando que a água quente é para ser usada nessas dores que já estão doendo faz algum tempo. Se você se machucou agora, hoje, você tem que usar uma compressa de água fria. Essa informação a gente roubou do site do Drauzio Varela, que explica qual a hora que você tem que usar a compressa de água quente e qual a hora tem que usar a compressa de água fria. Estou deixando o link para o site dele, onde ele explica isso aqui embaixo. Mas essa compressa aqui a gente não aprendeu, foi o Bruno que pesquisou, o Bruno que está filmando, descobriu essa compressa legal aqui. Eu vou mostrar como fazer com a água quente, que é mais relaxante. Então, já deixei uma água esquentando, vamos colocar essa água aqui na garrafa. É óbvio que você deixar a água ferver, ela vai ficar muito quente, você vai se queimar na compressa. Então, se a água já ferveu, você deixa ela esfriar um pouquinho. E crianças peçam a ajuda de um adulto para fazer isso, porque vocês podem se queimar com a água quente. Eu já deixei lá dentro a quantidade exata de uma garrafa. Vou primeiro mostrar como fazer uma compressa relaxante para os pés. E para isso, você tem que encher a garrafa inteirinho. Muito cuidado nessa hora, porque é a hora que você pode se queimar com água quente. Garrafa cheia até o talo. Dá só uma olhada como é que faz. Hum, está gostoso. Ai, 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 ai. Meu, isso aqui é muito bom. Eu recomendo que você faça. Bom, essa é a parte para os pés. Tem uma outra dica que muda um pouquinho se você tiver com outra parte do corpo dolorida, que é o seguinte. No pé, a gente precisa que a garrafa fique bem durinha, que é para você conseguir rolar a garrafa no chão com o pé em cima. Mas se você tiver com a dor no ombro, por exemplo, você vai ter que deixar a garrafa parada no ombro. O problema é que ela vai rolar no seu ombro também. Então, o que você faz? Você tira um pouquinho da água, só que ai, você não deixa ar dentro da garrafa. Você deixa a garrafa meio amassada. E com a garrafa meio amassada, vai ser muito mais fácil de você moldar a garrafa em qualquer parte do corpo que estiver doendo. Bom, a dica é essa ai. Espero que você não sinta dor para testar a experiência, mas mesmo se você não sentir dor, aquela dica do pé é muito legal para descansar o pé. É confortável e serve também para o inverno, quando a gente quer dar aquela esquentadinha no pé. Esse aqui é o vlog do Manual do Mundo. Aqui as coisas são um pouco mais simples do que o Manual do Mundo, mas são muito legais de aprender também. Se você gostou do canal, você pode clicar em se inscrever aqui embaixo. E se você curtiu esse vídeo, não se esquece de dar um joinha.